Que chacha bom, meu bem, que chacha bom, meu bem Mexe comigo, mexe com você também Que chacha bom, meu bem, que chacha bom, meu bem Mexe comigo, mexe com você também É de Pernambuco, é do sertão Foi chacheando que eu lhe dei meu coração É de Pernambuco, é do sertão Foi chacheando que eu lhe dei meu coração Que chacha bom, meu bem, que chacha bom, meu bem Mexe comigo, mexe com você também Que chacha bom, meu bem, que chacha bom, meu bem Mexe comigo, mexe com você também Ainda rosa em flor, flores em oiô Foi chacheando que eu lhe dei o meu amor Ainda rosa em flor, flores em oiô Foi chacheando que eu lhe dei meu amor Que chacha bom, meu bem, que chacha bom, meu bem Mexe comigo, mexe com você também Que chacha bom, meu bem, que chacha bom, meu bem Mexe comigo, mexe com você também É de Pernambuco, é do sertão Foi chacheando que eu lhe dei meu coração Que chacha bom, meu bem, que chacha bom, meu bem Mexe comigo, mexe com você também Que chacha bom, meu bem, que chacha bom, meu bem Mexe comigo, mexe com você também Ainda rosa em flor, flores em oiô Foi chacheando que eu lhe dei meu amor Foi chacheando que eu lhe dei meu amor Foi chacheando que eu lhe dei meu amor Que chacha bom, meu bem, que chacha bom, meu bem Mexe comigo, mexe com você também Que chacha bom, meu bem, que chacha bom, meu bem Mexe comigo, mexe com você também Obrigado.